O canal Nois em Foz, aqui é Leandro Tambeli, acabei de encontrar uma pessoa que trabalhou na hidrelétrica de Itaipu. Gente, eu não podia deixar de bater um papo rápido com esse amigo, né? Que é fundador dessa região aqui. Há quantos anos eu vou perguntar a ele, tudo eu vou perguntar pra ele. Meu nome é Leandro Tambeli para o canal Nois em Foz. Deixa o like, ativa o sininho, deixa aquele like joinha aí, por gentileza. Aviso os amigos que o canal tá crescendo, já passamos a marca de 26 mil visualizações pra um canal novo, estamos chegando lá. Já passamos de 450 inscritos e eu tô dependendo de vocês pra chegar nos mil inscritos pra mostrar toda a cidade de Foz do Iguaçu, tá bom? Mas vamos conversar agora com o seu Nadir Firmino da Silva. Olha ele aqui, o seu Nadir. Gente, acredita, ele é um dos operários que trabalharam na construção da barragem da hidrelétrica de Itaipu. Olha que coisa fascinante como é a vida. Por isso que eu digo que comunicação, conversar sempre é bom. Tô mantendo essa distância dele, né? Tô aqui de máscara. Vou falando com vocês que eu vou botar a máscara, né? Porque eu me sentei agora pra não ficar, né? Perto do seu Nadir sem máscara. E eu vou fazer umas perguntas pra ele pra ajudar, né? A gente tem umas dúvidas, né? Sobre a cidade. Seu Nadir me diz uma coisa, o senhor chegou aqui em que ano? Nossa, a gente tem uma coisa. Na época eu nem via falar que Itaipu ainda. Porque na época nós viemos do Paraná, nós viemos direto para o Paraguai. Sabe? Nós viemos direto para o Paraguai. No Paraguai, nós fomos os tempos. Uns 20 anos moramos no Paraguai. Aí do Paraguai, nós toquemos uma roça lá na colônia, lá com o pessoal. A gente também não podia, né? Nossa, cara tá com barra na terra. Aí fizemos uma coitinha. Sobrou uns trocadinhos. Eu vim, comprei um terreno aqui em Costa e Guaxim. Mas aqui não tinha nada. Ó, o senhor Nadir tá me contando que ele, quando ele chegou aqui, não tinha nem ainda Itaipu. E aí, quando ele chegou há 20 anos atrás... Mais? Mais de 20 anos atrás, ele foi direto para o Paraguai, né? Muito mais de 20... Não. Antes da Itaipu chegar, 20 anos antes da Itaipu chegar, ele já estava no Paraguai, morando uns 20 anos no Paraguai. E a Itaipu não tinha ainda. Aí, o que acontece? O que ele tá me contando, que é bem interessante, que eu vou tentar puxar aqui o microfone, né? Estendendo aqui para ver se a gente pega o áudio. A parte mais interessante disso tudo que ele tá me falando, que ele trabalhou 20 anos com a família dele, fazendo um roçado, as coisas dele lá no Paraguai. E de lá, eles vieram para cá. Agora a gente vai fazer as perguntas para ele. Senão, me diz uma coisa. Quando foi que os senhores saíram do Paraguai para voltar para o Brasil? Foi, 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 só aqui, só aqui eu já tô com, no começo, no começo começou a puxação aqui na obra de Itaipu. Foi no começo, tá com, só aqui eu já tô com, 40 anos que eu moro aqui, só aqui. Só aqui, só aqui onde a gente tá, ele já mora há 40 anos. E a Itaipu foi construída nos meados dos anos 60. Então, o que acontece? O senhor acompanhou, então, toda a construção também? Tudo. A construção da ponte também? Também, trabalhei lá dentro da obra, trabalhei aqui na, aí depois começou essa vila, sabe? Eu trabalho tudo aqui nessa manutenção, tudo. Ele dizendo aqui que trabalhava em toda a manutenção da vila, gente, eu tenho que me ajeitar aqui porque eu quero pegar esse áudio bem. Aqui, aqui tudo era capoeira, tudo era capoeira, aqui não tinha nada, tudo capoeira. Aí depois entrou, entrou a Unicão, a Itaipu, aí depois veio a Unicão, né? Aí começou a rar só pra trabalhar. Nesse tempo, eu já tava aqui há muito tempo já. E me diz uma coisa, eu sei que aqui era só um descampado, né? É, exatamente. Era tudo cisco, colônia, assim. Era só cisco, era tudo assim um descampado, um atagal. Exato, um atagal. Um atagal. Ele tá dizendo que era só aqueles campos, estilo matagal, e que simplesmente não tinha nada quando ele chegou aqui. Não tinha nada, eu comprei aqui, aí depois que veio uma loteadora, ponho uma casinha lá na pedaia da rua, que dizia uma rua assim, só estrada só. Tá, tá, você não tinha nada, só estrada. Aí tinha lá um plantão de vento, aí começaram a vender aqui, essa área aqui, sabe? Aí eu vim e comprei esse terreno aqui. Aí vocês, olha, não tinha nada com o preço aqui. Ele disse que quando ele comprou aqui nessa região, ó, observe hoje a região. Há 40 anos atrás, essa região que ele tá aqui, ó, que é linda, não tinha nada. Era só um atagal e um descampado. E a coisa que eu fiquei achando muito interessante, que ele tá me dizendo aqui, é que ele trabalhou muito tempo na construção da ponte da Amizade. Exatamente. E trabalhou muito tempo, ele trabalhou muito tempo também na manutenção aqui da Vila A. Da Vila A, Vila B. Olha, ele trabalhou na Vila A, Vila B. Tudo, tudo, tudo. Aí, depois, eu comprei esse daqui, e a gente foi passando, daí foi passando de uma filha pra outra, foi pegando direito, comprei esse terreno aqui. Tem o outro lá em cima, na Vila A, Vila A, Vila B, uns 1.500 metros, tem outro, e tem a que eu falei, outra casa, que é adicionada do meu pai, quando deu uma reunião no Paraguai, que eu comprei. E tem um viaduto ali, né, um viaduto, tá fazendo viaduto, faz no centro lá, mas tem um terreno lá, só que lá tá sem herança do nosso lado, não. Olha, ele tem ainda essa casa, tem outro terreno lá pra cima, e tem uma herança dos pais, depois daquele viaduto, que eu sempre gosto de filmar ali, que eu mostro que é a divisa entre Vila A e a região central de Foz. Exatamente, ali, ali nós temos outra casinha ali. E, seu Nadir, eu vou puxar, eu vou aceitar isso aqui, porque a minha perna tá doendo, eu vou sentar aqui, porque eu quero fazer umas perguntas pra ele. Seu Nadir, me diz uma coisa, e é verdade que a Foz só cresceu depois que a Itaipu chegou? Ela aumentou muito, exatamente. Depois que a Itaipu chegou, ela cresceu muito. E a gente fala, aumentou muito a cidade. Bairro, muitos bairros que não tinham, aumentou muito. E, seu Nadir, me diz uma coisa, e foi trabalhoso, como foi? Me conta um pouco sobre a construção da Ponte da Amizade. A construção da Amizade foi construída, o mundo inteiro, né? Tinha gente do mundo inteiro que trabalhava ali dentro ali, né? A gente nem falava o idioma. Não, exatamente, o mundo inteiro trabalhava ali dentro. Ali tinha as linhas, por exemplo, a Itaipu. A Itaipu, ou não, mas tinha as empreiteiras, né? A gente trabalhava dentro ali, pra ela. Então, aqui era um monte de empreiteira, uma saía, outra entrava, sabe como é que é, né? O pessoal também trocava, sabe como é que é? E aí, assim. E as pessoas, quando vieram morar aqui, a Itaipu fornecia a casa, ou os funcionários tinham que pagar o aluguel? Na época, não, na época, ela fornecia a casa. Ela fornecia a casa, fez a operária. Por exemplo, o pessoal que aqui, por exemplo, que eram assim, mais graduados, como se for, né? Que eram assim, encarregados, fiscais, elas foram assim, aí tinha a casa, tinha que dar a casa. Agora, elas lidam com essas coisas, não, né? Eu morava fora. Aí, com o tempo, com o tempo, passado o tempo, ela foi cedendo casa com os funcionários. Mas, antigamente, quem morava mais aqui na Vila, era o pessoal mais graduado, né? Que eram, se fosse encarregado, os caras fiscais, né? Os outros mais fracos, não. Os outros mais fracos ficavam fora, né? Mas, os mais grandes moravam aí na Vila. Aí, depois, não, depois que foi, como dizer, foi já... Espalhando, crescendo. Crescendo mais um pouco, aí o pessoal foi pegando as casas, né? Os outros mais, né? Mas, antigamente, não. Antigamente, quem morava ali na Vila, eram só os caras. Era, por exemplo, era fiscal. Esses caras mais assim, mais graduados, né? A vida no Paraguai, quando o senhor morou lá no Paraguai, esses 20 anos, era difícil? Ah, na época lá era meio difícil. Porque na época que a gente morou lá, não tinha nada também. Era mato puro. Não existia nem Cidade da Leste, gente. Não, só pra dizer, é Porto Estrônio. Como é o nome? Porto Estrônio, que era aqui. Era Porto Estrônio. Exatamente. Olha, dizendo que... Olha que curiosidade bacana. Eles chamavam de Porto Estrônio. É, exatamente. A Cidade da Leste não existia nessa época. Era Porto Estrônio. Aí, nós morávamos lá, não tinha nada. Era mato puro. Só tinha... E as lojas só chegou quando? Depois que a ponte surgiu? Foi. Aí que foi aumentando. Exatamente. Ah, as lojas surgiram após o aparecimento e a construção da ponte da Amizade. Aí foi aumentando as lojas. Aí foi entrando os pessoal. que ali tem muitas lojas, assim, tem muitos turcos, né? Tem muitos turcos de aí de fora, né? Do lado de lá. É, é como eu falo, tem muito... Sim, chinês. Olha, ele tá falando muito chinês. Chinês, turco, né? Tem bastante aí em Paraguai. A maioria, quase ali, a maioria é chinês turco. Os donos de lojas ali, né? Paraguai não é muito, mas a maioria... Olha que coisa globalizada interessante, bacana, né? Muitos turcos, árabes, né? Como eu sempre falo, né? E os chineses, né? Tem um indiano, né? Exatamente. Um indiano também. É, que fazem, né, economia da cidade de Leste Girar. É como eu tô dizendo, gente. Essa região de fronteira aqui, tanto o Foz como o Paraguai, tem muita gente árabe aqui vivendo na cidade. E as pessoas, às vezes, querem dizer que não tem. Mas tem. Eu acredito que é mais da metade da população. Exatamente. Tem muito. Não é não? Tem muito. A gente, quando vai falar, o povo não acredita. Esse prédio não é de tudo. Esse prédio é de um turco? É, de um turco. Olha, esse prédio que eu filmei cinza é de um turco. É. Exatamente. No vídeo anterior, que tá pra alugar, é um turco. É, é um turco também. Aqui tem bastante. E o diabo. E o senhor Valdir me diz uma coisa. Quando foi que a cidade mesmo... Porque o senhor acha... Por exemplo, vou fazer uma pergunta pro senhor, que é o que eu penso. O senhor acha que a população nativa de Foz é uma minoria e a maior parte das pessoas vem de fora? De fora. A maior parte vem de fora. Exatamente. Vem de tudo que é parte do mundo aqui. É aquilo que eu digo sempre, ó. Tá vendo? Às vezes você vem morar em Foz e alguém vem com grosseria ou dizendo, ah, você não é de Foz. Nem todo mundo que mora em Foz é de Foz. Então as pessoas não podem ligar pro que o pessoal fala, porque tem muita gente que não é de Foz. E a partir do momento que você mora em Foz, tira título de eleitor em Foz, paga os impostos em Foz, você acaba sendo de Foz. Porém, filho nativo de Foz são muitos poucos, né? A não ser que sejam descendentes dos árabes que nasceram aqui. Exatamente. É bem assim mesmo. Ó, o senhor Valdir, o Naldir não deixa eu mentir, ó. É desse jeito, ó. Não tinha quase ninguém de brasileiro aqui na época, não. Era muito poucas pessoas. É, exatamente. Todo mundo fala, ó. É muito poucos brasileiros que tinha aqui. Muitos poucos, muito poucos. Agora as pessoas, quando vê essa explosão estrangeira na cidade, acha diferente. Mas é porque realmente a cidade de Leste e Foz de Iguaçu só cresceu com a chegada deles. É, porque ele tem muito... Aí entrou de tudo. Tem mironita, chinês, árbitro, tudo que é tipo tem. Olha, ele tá dizendo, tem todo mundo, de todos os países lá. E o senhor Valdir me diz uma coisa. E é verdade que quando construíram as casas da Itaipu, os funcionários não eram pra ir pro outro lado da cidade? Era só pra ficar do lado de cá da cidade? Não. Não. Porque me falaram que construíram o campo de futebol, as quadras, tudo, hospital, tudo, pra os funcionários da Itaipu não ter que se deslocar pro outro lado, é verdade? Não, uma parte foi sim, mas que exatamente aqui, na época, os pessoal daqui, sempre vinha gente de lá pra cá. Ah, é aquilo que eu digo, sempre veio gente do outro lado da cidade pra cá. Brasil pra construir, pra fazer construímos essas coisas, tá cá. Mas disse que brasileiro foi do lado daqui, pra lá, não disse. Pro Paraguai não? Não, não. Olha, ele disse que brasileiro, pra construir no Paraguai? Não, é pra lá, sim, pra lá, pra negócios de hospital, essas coisas, brasileiro daqui pra quase não ia pra lá, não. Diz que não tinha... Se dá pra cá, vem sim. Se dá pra cá, vem o brasileiro. Brasileiro, pra trabalhar no Paraguai, ele disse que ele não via esse fluxo de pessoas indo pro lado do Paraguai, pra trabalhar em construções de hospital, escola, prédios, lá, não. Agora, do Paraguai para o Brasil, ele disse que sempre teve. Até hoje tem. Até hoje tem. E eu também vejo, eu ando na rua, eu conheço muita gente do Paraguai aqui e sejam bem-vindos, irmãos paraguaios, né? Porque todo mundo é bem-vindo, né, Senaldir? Porque a gente tem que entender que a gente vive aqui num país vizinho e a gente tem que ter esse carinho pelas pessoas do outro país, né? A gente também sempre depende lá, vai pra lá, né? É, a gente depende deles lá, eles dependem da gente aqui e vamos levando a vida, né? E vamos levando a vida. Não é verdade, Senaldir? Tem que parar também esse preconceito com os paraguaios, né? Que também tem muito preconceito, né? Tem gente aqui que tem preconceito com o Paraguai, eu não gosto disso. Eu já comentei até com uma médica minha que era do Paraguai, que eu acho uma coisa que é muito triste, eu preconceito que se tem com o Paraguai e eu não gosto. Tem preconceito mesmo. Não tem preconceito? Tem. Porque algumas pessoas fazem coisas erradas e as pessoas já colocam a culpa em toda a população do Paraguai. Isso não é certo. É, exatamente. E falando isso aqui, tem um pessoal que agora estão estudando tudo a medicina lá. Inclusive, tem um pessoal que, tem um, aqui, aqui, eu tenho uma meagra lá no fundo, a casinha lá no fundo, ela tem esses tempos aluguinhos, tá no quarto. O pessoal, chegaram onde? Sabe da onde? Vem lá, tem duas moças e um rapaz que mora aqui. Eles que estão fazendo medicina no Paraguai, chegou hoje. De onde? Uma veio da Bahia, chegou outra da Bahia, e do outro lado do Maranhão. Ó, tá vendo, ó, Bahia e Maranhão, na casa dele, se hospedando, fazendo medicina no Paraguai, ele tem uma kitnet lá atrás, dois estudantes morando aqui, olha que lindo. Chegaram ontem aqui pra fazer medicina no Paraguai, é como eu digo no canal, esse canal, seu Naldir, é também pros estudantes de medicina. É, mas chegaram agora do Paraguai, chegaram ontem, ontem, ó, dois, dois, uma baiana e um do Maranhão. É, dois do Maranhão. E dois do Maranhão, olha que coisa bacana, né, não? Por isso que eu digo, o nosso canal é muito descolado, ó. É descolado demais, a gente. Mãe, ó, tá vendo, só tô aqui, mãezinha, com o seu Naldir, que conhece toda a história aqui de Foz, dessa região, trabalhou na construção da Ponte da Amizade, que isso é muito importante, morou 20 anos antes da ponte construir na cidade do Paraguai, que antes de chamar a cidade do Leste, se chamava? Porto Estrônio. Porto Estrônio. Olha, gente, o nome da cidade do Leste era Porto Estrônio, que era o chamado. Olha que interessante, ele veio do norte do Paraná, reside aqui na região de KLP, próximo à Vila A. Tem uma região aqui da Vila A que ele também tem um terreno, tem outro imóvel lá da família de herança, depois do viaduto, e tá aqui com a família, ó, vivendo sossegado a sua vida, né? Já se aposentou? Graças a Deus. Já se aposentou, graças a Deus. Conheceu todo o crescimento daqui, né? Tudo, tudo, tudo. E a vida hoje tá mais fácil aqui? Não, hoje tá mais fácil. Eu considero a cidade de Foz do Iguaçu uma das melhores cidades pra morar. Porque tem pessoal daqui que sai, vai embora, fica, volta de novo. É, Foz do Iguaçu é uma delícia, gente. Foz do Iguaçu é uma delícia. É o que eu digo todo dia. É uma maravilha. Sabendo viver... É sabendo viver, exatamente. É ótimo. É como eu digo, cada um no seu quadrado, no seu quadrado, ninguém se mete na vida alheia. É, lógico. Porque o que estraga a vida, gente, é o povo cuidar da vida alheia. Mas se cada um fica na sua casa, trabalha e cuida da sua vida, filho, tudo flui. Tem muito estudante de medicina aqui que passa seis anos aqui, meu filho, sai com diploma, tranquilo. Pois é, aqui estão uns três aí. Ó, chegou aí, ó, três, ele acabou de me comunicar três. Tudo lá de cima, tudo lá do norte. Tudo do norte, ó. Um abraço a meus amigos do norte, principalmente da Bahia do Maranhão. Chegou esse grupo ontem aqui, estou aqui na casa do senhor Naldi. Senhor Naldi, eu vou lhe agradecendo aqui a conversa, obrigado. Eu vou fazer isso. E eu gostaria que o senhor mandasse uma mensagem para os conterrâneos lá no Paraguai, os amigos. O que é que o senhor diria para os amigos do Paraguai? Ah, eu mando que eu falo que estão todos felizes. Tudo felizes? Tudo felizes. Ele deseja que todo mundo esteja feliz no Paraguai e eu também. Um grande abraço ao povo do Paraguai, da cidade de leste, de Assunção. E um abraço também aos amigos de Porto, Iguaçu e o povo da Argentina. Um abraço a todos. Aqui é Leandro Tambelli, diretamente do canal Nós em Foz, em Foz de Iguaçu, para o canal Nós em Foz. Tchau. Compartilhe o vídeo e deixe esse like. Tchau. 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 Tchau.